Pus o nome na banda, nome nas cem ruas, o rap tá sempre aumenta Bitch a bitch com a tropa, sei baby no home, essas bitches querem me matar Falsas querem tá ao meu lado, mas eu nunca deixo este nigga tentar se encostar Gundo ninguém que nos curta, mas sei que eu não fui de uma faca, sou tão se espira Mas não viste como, nem fiz a promo, o trabalho é noturno e eu não represento porque sou muito dono, tem ruas tão com sono, vão fazer como, enquanto você dorme não sei que o volume vão só estar já fome, mas não viste como, mano já não durmo, quero estar no trono, mas ruas tão no topo, nessa split tem dono, minha ganguita da borno, tá chorindo no meu colo, desculpa se tu é corno, tomamos do causa sonho, yeah Bitch a bitch a, eu nem tá com o meu juiz, yeah, mas o foco não é bitch na, olha fica mais clean, yeah, quem solta na minha dita, que provado molinha, mas eu não tô afina, tenho a cabeça no cash, yeah, quero outra flash com a gang, yeah, controlo o fio do neck, yeah, minha chorida não relax, yeah, tá uma deixapada, aqui já não tem nada, mano eu não compito com os que dependem de mesada, na costa tá preparada, planta pra ser usada, não tô muito distante, essa tua gang já não me apanha, yeah, puso nome na banda, nome nessas ruas, o hype tá sempre aumentar, yeah, puso nome na banda, nome nessas ruas, o hype tá sempre aumentar, bitch a bitch com a tropa, eu sei baby no home, eu sei bitch querem me matar, falso esqueleto ao meu lado, mas eu nunca deixo este nigga tentar se encostar, não tem ninguém que nos curta, mas sei que eu não fujo uma faca, só tão se espirar, morri um viste como, wowé, nem fiz a promo, wowé, o trabalho é noturno e ela representa porque sou muito dono, wowé, tem ruído tão consola, wowé, vão fazer como, wowé, e quando você termina, sei que o bullying vai assustar já fome, wowé, yeah, yeah. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti